Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 147, versos 2 e 3. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os espersos de Israel. Sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. É extraordinário vermos como Deus age na vida das pessoas. O salmista escreve que Deus sara-os de coração quebrantado e que Ele cura as nossas feridas. Essa declaração é muito confortadora. Digo isso porque o que mais queremos quando estamos quebrantados e feridos é encontrarmos uma solução para as nossas dores e um bálsamo para as nossas feridas. Isso porque muitas coisas em nossa vida quebrantam o nosso coração e abrem feridas em nossa alma. E quando essas coisas não são resolvidas ou curadas do jeito certo, no momento certo, elas podem impactar a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual e até mesmo moldar a nossa personalidade de uma maneira negativa. Eu conheço pessoas que, por terem sido humilhadas, traídas, rejeitadas, abandonadas, estão com suas feridas sangrando e o coração profundamente quebrantado. Eu compreendo também como essas feridas doem. Mas a palavra do Senhor nos garante que o Senhor sara-os de coração quebrantado e lhes cura as feridas. Muitas vezes, nesses momentos difíceis da vida, nós buscamos ajuda de profissionais. Eu sei o quanto eles são importantes. Digo isso porque são pessoas que Deus capacitou para nos ajudar em nossas crises e dores. Mas escute uma coisa, nunca se esqueça de que no céu há um Deus que sara-os de coração quebrantado e cura aqueles que estão com suas feridas abertas e sangrando. Então não despreze essa ajuda que Ele quer lhe dar. No livro O Maior Discurso de Cristo, na página 92, Ellen White escreve É exatamente isso que o salmista nos diz quando ele escreve Eu não sei qual é a dor do seu coração hoje. Eu não sei qual é a sua ferida ou as suas feridas. Mas uma coisa eu sei. Deus tem o curativo certo. Quando rogamos ao Senhor que tenha piedade de nós em nossa aflição e que Ele nos guie por seu Santo Espírito Ele nunca rejeita a nossa oração Ele jamais desprezará a súplica do necessitado Eu creio nisso E se você acredita nisso também Feche os seus olhos com fé E ore comigo Querido Deus, querido Pai Vimos na Tua Palavra Que o Senhor é um Deus restaurador Um Deus que cura aqueles que estão com o seu coração quebrantado E sara aqueles que estão com as suas feridas abertas Obrigado Pai porque Pessoas podem nos ajudar Pessoas podem nos estender a mão Pessoas podem nos aconselhar Pessoas podem nos ajudar a superar momentos de depressão De angústia, de crises emocionais Mas Senhor, obrigado porque O Senhor é o único que tem A cura total e completa Para as nossas feridas E para o nosso coração quebrantado Eu não sei, Pai, qual é o motivo Pelo qual o coração daquele ou daquela Que está orando comigo nesse momento Está sangrando ou quebrantado Pai querido Eu te peço que Pela Tua graça e pela Tua misericórdia O Senhor estenda a mão sobre esta pessoa Esta mão de bênção Esta mão curadora Esta mão de graça e de misericórdia E que essa pessoa, Pai, tenha A cura para as suas Maiores angústias E que ela tenha, Pai, o bálsamo Para as suas mais Sangrentas feridas Então, querido Deus Eu quero colocar Cada um desses Teus queridos Filhos nas Tuas mãos E pedir sobre eles O bálsamo que eles necessitam Nesta hora E isso eu faço, Pai Isso eu oro E desde já agradeço No nome precioso Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém Louvado seja Deus Porque Ele cura E Ele sara Então, coloque-se hoje Diante do Senhor Abra o seu coração Fale para Ele Das suas dores Das suas ansiedades E com certeza Sobre você Repousará O bálsamo E a bênção Que só Ele pode Te oferecer Se você foi abençoado Compartilhe bênçãos Compartilhe esse vídeo Se você quer uma oração especial Coloque aqui também O seu pedido A sua necessidade E juntos vamos Nos fortalecermos Na presença de Deus Um grande abraço Que Deus te dê Um dia de vitórias e bênçãos E com a bênção dEle Nos encontraremos Em nosso próximo Minutos de Esperança Um grande abraço E até lá Compartilhe este vídeo Nas suas redes sociais Compartilhe esperança Logo Jai 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 jam Jai 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 Jaijai Jai 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 Javi Jai 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 Jai